O Rinho da Roça Quando entre os galhos lá da mata Vi um lençol bordado em prata Pela roça se estender E com o cigarro feito E a viola junto ao peito Me esqueci de adormecer Fiquei olhando a roça iluminada A lagoa prateada E a viola me entretei A noite foi uma tranquilidade Nem tristeza, nem saudade Vieram me aborrecer Ontem eu da roça regressei Num banquinho me sentei E fiquei pra descansar Fiz um cigarro de palha Comecei a pensar na vida Pra depois ir me deitar Quando entre os galhos lá da mata Vi um lençol bordado em prata Pela roça se estender E com o cigarro feito E a viola junto ao peito Me esqueci de adormecer Fiquei olhando a roça iluminada A lagoa prateada E a viola me entreteve A noite foi uma tranquilidade Nem tristeza, nem saudade Vieram me aborrecer A noite foi uma tranquilidade Nem tristeza, nem saudade Vieram me aborrecer 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 Obrigado.